Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Estamos de volta aqui para anunciar sobre o poder dos quietos. Nossa, poder dos quietos? É, você sabia que as pessoas quietas, elas têm poder? Muito poder! Poder nos olhos, poder na mão, poder no pé, poder na cabeça, poder pra todo lado! Eu comprei esse livro já tem uns três anos. Ah, tem mais! Tem mais, rapaz! Para de mentir! É, deve ter uns cinco anos, pessoal, que eu comprei esse livro, o poder dos quietos. Olha só! Como os tímidos e introvertidos podem mudar o mundo que não para de falar. O que é isso, Wender? Que besteira é essa? Que palhaçada é essa? Que mundiça é essa? Não sei o quê! Você fala demais? Você tá ganhando quanto, Wender, pra poder falar desses livros aí e vender? Eu não tô vendendo livro, eu não tô ganhando nada, eu só tô aqui no puxa-saquismo, eu só tô puxando o saco mesmo, eu não tô ganhando nada, esses caras não tão me pagando nada, eu tô aqui puxando o saco. Deixa eu falar, o poder dos quietos. Como os tímidos e introvertidos podem mudar o mundo que não para de falar. O que é introvertido? Introvertido, para quem não sabe, são pessoas tímidas. Elas são introvertidas. São pessoas tímidas que gostam de ficar no quarto, no computador, não gostam muito de grupinhos para ficar rindo da cara dela, dizendo que ela é bestinha, palhacinha, muito quietinha, muito mimadinha. Então, essas pessoas são as pessoas introvertidas. O que é extrovertida? Extrovertidas são aquelas pessoas que gostam de se aparecer, como eu aqui agora, eu gosto de me aparecer, gosto de dizer que sou cara, gosta de dizer, Ah, eu sei tudo isso, eu sei, eu já sei, antes de você falar, antes de você comentar, eu já sabia. Então, as pessoas extrovertidas são as pessoas que não têm vergonha de nada, aquelas pessoas brincalhonas, aquelas pessoas que, num grupinho de cinco, ela quer fazer a festinha. Então, são pessoas extrovertidas, pessoas felizes, pessoas tranquilas, pessoas que sorriam com mais facilidade, pessoas que brincam, pessoas que puxam as piadas, e daí por diante. As introvertidas, elas não puxam brincadeira, não puxam piada, não fazem nada disso, quer ficar na sua, quer ficar na dela, quietinha, lendo um livro, como eu faço, leio um livro, fico no meu cantinho, não entendo de futebol, não sei nada de futebol, gente. Pensa num brasileiro que não sabe nada de bola, sou eu. Então, eu sou um introvertido, eu não entendo nada, se eu sentar numa rodinha de cara que está ali falando de futebol, eu sou um introvertido, eu vou ficar só com a cara de trouxa, com a cara de besta olhando pra um e pra outro sem saber do nada. Então, aqui conta a história, aqui fala um pouco do Max Zuckerberg. Quem é Max Zuckerberg, Wendell? Max Zuckerberg é o dono, é o criador do Facebook. Ele era um camarada hacker, foi um do, ou talvez foi ou é, um dos melhores hackers da época dele. O cara invadiu todos os servidores da Universidade Harvard. Gerger, é, falei certo? Gerger, é, é, alguma coisa assim. Ele invadiu os servidores, invadiu todos, pegou a foto de todo mundo, assiste esse vídeo. Inclusive, eu tenho esse filme, eu comprei, eu estava em Portugal, quando eu assisti esse filme, a rede social, vocês podem procurar, que vocês vão achar. Aí, eu trouxe esse filme pro Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu emprestei esse filme pra uma determinada pessoa, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, emprestar certos produtos é foda. Aí, o que aconteceu? Eu emprestei uns filmes pra uma pessoa, e esse filme foi junto, e nunca mais eu vi esse filme. E procurei, galera. Aí, eu procurei esse filme pra todo lado aqui em São Paulo, e não achava. Eu fui, ah, Wender, você não foi na 25, se você for na Galeria Pajé, você encontra. Eu fui na Galeria Pajé, eu fui na 25, na 26, na 27, na 28, 29, 30. Eu rodei o centro de São Paulo, ali, quase toda, onde eu conhecia que vendia coisa pirata, coisa original. Eu fui e perguntava, vocês têm a rede social? Eles diziam, sim, eu tenho um perfil no Facebook. Eu dizia, não, eu quero um filme da rede social. E aí, pessoal, ninguém tinha. Aí, eu desisti de procurar. Eu falei, poxa, eu vou desistir, acabou. Eu não vou achar mais esse filme, caramba. Mas, um dia, eu fui assistir um filme lá em Tapicirica da Serra. Olha só que cômico. Aí, eu fui assistir um filme em Tapicirica da Serra, quando eu cheguei dentro da loja Americanas, no shopping. Quando eu cheguei dentro da loja Americana, fiquei ali, passando os filmes ali de besteira, até dar o horário da minha sessão de filme começar. Aí, fiquei ali, passando os filmes, quando eu vejo lá, está lá a rede social. E eu comprei o DVD. Tenho ele até hoje. Na época, eu paguei R$19. Eu paguei caro, mas eu paguei porque eu queria guardar e falei, não empresto a ninguém nunca mais. Eu tenho vários DVDs em casa que eu não empresto. Não empresto. Está guardado ali. Vezes e outras, eu assisto a rede social. Vezes e outras, eu assisto a biografia, a história de Jobs, Piratas do Vale do Silício. Eu tenho vários DVDs da história desses caras. Em DVD. Tudo guardadinho ali, não empresto, mais de jeito nenhum. E aqui nesse livro, conta a história. Mark Zuckerberg era um introvertido. Ele era um cara que ficava na dele. Era um hacker número um da época dele. Mas ele não gostava de amizade, não relacionava com as pessoas. Foi por isso que ele criou o Facebook. Para ele ter amigos na internet. Para ele ter amigos no site. E aí, aquele negócio começou a evoluir. Evolui hoje o Facebook. Quem não conhece o Facebook? Poxa, quem não tem uma conta no Facebook? Não existe no mundo. E fala também do Bill Gates. Era um cara introvertido. Fala de muitos outros homens e mulheres da nossa atualidade que são pessoas introvertidas. Mas são pessoas que mudaram o mundo. São pessoas que mudaram a nossa geração. Pessoas que, com a sua introvertividade, elas conseguiram mudar o que os extrovertidos não fazem. às vezes, às vezes, o extrovertido, ele perde mais tempo brincando, jogando, fazendo piadas, aquela coisa toda, os extrovertidos fazem. E o introvertido, ele é mais concentrado naquilo que faz. O introvertido, ele pega um livro, ele estuda o livro. Ele não lê, ele estuda. Ele, tudo dele é mais centrado naquilo que ele está fazendo. E por isso, o introvertido, ele tem mais sucesso do que o extrovertido. O extrovertido, ele ganha um dinheirinho e já quer gastar com festa. Eu quero balada, eu quero beber, eu quero isso, eu quero fazer aquilo outro, eu quero pegar muita mulher, muita menina bonitinha, novinha, e pra papai, eu quero fazer o escambau essa noite. Aí, o que acontece, meu cara? Ele fica velho e fica na merda. E o introvertido, ele pega o dinheirinho, põe na conta bancária, quando ele descobre que o apartamento de cem mil está vendendo por quarenta, ele vai lá e mete o quarenta, ele faz o investimento e quando você assusta, o cara está na bonança. Andando de helicóptero, andando de ferrário. Quando você vê, o cara está lá, você fala, puta que pariu, mas esse cara era o besta. Esse cara, ninguém vê ele fazendo nada. Eu me mato, eu me enralo, eu me acordo de madrugada, eu faço isso, eu faço aquilo tudo. Porque o cara, meu, ele é um introvertido, os introvertidos, por isso que está dizendo aqui, é o poder dos quietos. Os caras são quietinhos, então eles são poderosos, eles estão quietinhos, estão na dele, estudando, tomando conhecimento de causa, conhecimento das coisas. Então, é importante você ler esse livro também, tá certo? Leia esse livro aqui, que você vai descobrir sucesso de nego aqui, de muita gente boa, muita gente que conseguiu vencer mesmo, com vontade. E aí você pode aprender bastante coisa aqui, de repente te falta alguma coisa para você alcançar seu sucesso. Aqui está o poder dos quietos, ok? E como eu sou um extrovertido, bestotário, falador, jogador de conversa fora, eu vou te pedir uma coisa, inscreve no meu canal aí, faça alguma coisa aí por mim, galera, faça alguma coisa aí, eu estou afim de comprar um apartamento, estou afim de comprar uma BMW, mas para isso eu preciso de escrito. Enquanto você não escrever, eu vou ficar aqui, falando besteira no teu ouvido o tempo todo. Se inscreva aí, um abraço e tchau!